Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como gerar um sumário utilizando o Google Docs. É uma opção que as pessoas têm um pouco de dificuldade, normalmente elas geram manualmente, né, criam manualmente os seus sumários, e não é uma forma muito adequada, porque depois a gente pode ter alguns problemas na configuração do documento. Então, eu vou mostrar como que a gente vai criar esse sumário no Google Docs de uma forma bem simples, bem eficiente, da qual você não vai ter problemas depois de formatação com o seu documento. Aqui eu tenho um texto que fala sobre tecnologia educacional, é um texto que eu peguei na Wikipédia só para mostrar para vocês a geração do sumário, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer com o nosso documento é definir os títulos e os subtítulos, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui o título do meu texto, que é tecnologia educacional, e vou vir aqui nessa opção, que ela é chamada de estilos, tá? Vou clicar nessa seta aqui ao lado, e ela vai me mostrar várias opções, texto normal, título, título 1, 2, 3 e assim por diante. Tenho aqui o subtítulo também. O que que eu vou fazer? Eu vou definir o meu título como título 1, tá? Ele traz aqui algumas outras opções, ó, tem um atalho, caso você queira utilizar o atalho no teclado depois. e atualizar título 1 para corresponder. Basta vir e clicar aqui, ó, título 1, tá? Só que o que que acontece? Eu vou fazer novamente aqui para vocês perceberem. É, meu título, ele está formatado como texto normal, Arial, tamanho 11. Quando eu venho aqui e coloco, defino ele como título, o que que acontece? Aqui na caixa de título, eu vou colocar como título 1, tá? Desculpa. Quando eu defino o meu título como título 1, ele manteve a fonte, que é Arial, mas ele aumentou o tamanho da fonte para 20. Ah, Cris, mas lá nas normas da BNT, nas normas da minha faculdade, não é o tamanho 20. Ah, eu uso o tamanho 14, não me lembro agora quais são as regras da BNT. Uso o tamanho 14, não tem problema nenhum, você vai vir aqui e vai diminuir para o tamanho 14. Só que isso aqui você não pode alterar, viu? Que manteve como título 1, ele tem que continuar como título 1, tá? O que você não pode é vir aqui e colocar como título normal, porque ele deixa de ser título. Como texto normal, desculpa. Porque ele deixa de ser título, tá? Então, você pode mudar a fonte, você pode mudar o tamanho da fonte, pode colocar um negrito, um itálico, mudar a cor, mas você não pode voltar essa opção aqui, por exemplo, para título, para texto normal. Tudo bem? Então, eu defini como título, tá? Vou procurar aqui, ó, dispositivos e mídias, é um subtítulo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar como título 2, tudo bem? Título 2, ó, o tamanho 16, eu não quero o tamanho 16, eu quero o tamanho 14. Fui lá e troquei, não tem problema nenhum. Vou procurar mais um subtítulo, ó, histórico no Brasil. Venho aqui, título 2. Ah, mas se eu quiser colocar como subtítulo, você também pode colocar como subtítulo, tá? Eu costumo utilizar os títulos, título 1, título 2, título 3, mas você pode colocar como subtítulo, caso você queira, tá? Título 2. É, o tamanho eu estou utilizando 14. Aqui, projetos recentes relevantes. Título 2. Vou mudar meu tamanho para 14. Tenho mais algum dado sobre tecnologia e educação no Brasil. Preciso digitar todo o meu texto, todo o meu trabalho para depois aplicar essa formatação? Não. O momento que você vai aplicar essa formatação é indiferente. Você pode ir digitando o seu texto e já ir aplicando essa formatação, deixar para o final, tá? Eu também não tenho uma regra pessoal. Às vezes eu vou digitando e já vou colocando a formatação. Às vezes eu digito o texto inteiro e depois eu coloco a formatação. Isso vai do que é mais prático para cada um, tá? Tenho mais um aqui, problemas para implementação. Título 2, tamanho 14. Muito bem, tá? Então, eu defini todos os meus títulos e subtítulos. Esse aqui, mudei o tamanho, certo? Bom, já defini todos os meus títulos e subtítulos. Esse é o momento de gerar o sumário, tá? O que eu preciso fazer agora antes de gerar esse sumário? Eu preciso de uma folha em branco antes do meu texto, tá? Para que eu possa colocar esse sumário. Se você já deixou, ótimo. Eu não deixei essa folha em branco. O que eu faço? Eu vou colocar o meu cursor piscando aqui, ó. Bem no início do meu texto, tá? O que muita gente faz? Vai apertando o Enter até que todo esse texto vá para outra página. Nossa, mas tem gente que faz isso? Tem, tá? Recentemente eu vi pessoas fazendo isso. Apertando o Enter várias vezes para que o texto vá para outra página. E ele tenha uma página em branco. Só que com isso, você acaba tendo alguns problemas de formatação no seu texto, tá? Tem algumas normas. Pelo menos a norma da última escola que eu li. Terminou o capítulo, o próximo ele tinha que começar na folha seguinte. Então, mesmo que você tivesse usado duas linhas daquela folha, se você fosse começar um capítulo, ele tinha que ir lá para a próxima folha. Então, o que o aluno fazia? Apertando o Enter. Principalmente quando ele já estava perto da próxima folha, né? Quando ele já estava lá no... Quase no fim da folha que ele estava usando, ele ia apertando o Enter para ir para a próxima. E com isso, você acaba tendo problemas de formatação. Principalmente quando você volta para incluir texto no seu documento. Ah, eu quero escrever mais um trecho aqui nessa página. As páginas seguintes começam a ter problemas de formatação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a forma correta. Não é apertando o Enter várias vezes. O que você vai fazer? Se você utiliza o Windows, você vai apertar a tecla Ctrl mais a tecla Enter. Se você usa o Mac, você vai apertar a tecla Command mais a tecla Enter, tá? Quando você pressiona essa sequência de teclas, o Ctrl mais Enter, por exemplo, automaticamente o Docs vai pegar todo esse documento e vai levar para a próxima página. Então, você não vai ter problema de formatação. Isso você vai ver claramente, por exemplo, eu vou inserir o sumário aqui e você vai ver que esse texto aqui da página seguinte, ele não vai se mover, ele vai continuar aqui. Se eu for apertando o Enter, conforme eu insiro o texto nessa página, por exemplo, a hora que eu inserir o sumário nessa página, o texto da próxima página, ele vai sendo empurrado, tá? Então, a forma correta é você apertar a tecla Ctrl mais L e aí ele vai, ele pega o seu texto e já passa para a próxima página de forma automática. Aí você não tem problema com a formatação, tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar o nosso sumário, tá? Então, eu venho aqui, ó, na minha barra de ferramentas, na opção Inserir, aqui embaixo, ó, sumário, e eu tenho duas opções, sumário com números de página e o sumário com links azuis, tá? O que a gente utiliza mais, né, como padrão é com números de página, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa opção e automaticamente ele insere para mim o meu sumário. Olha que simples, que prático, o texto da minha página seguinte não se moveu, onde ele estava, ele ficou, então é muito prático. Eu tenho o título do meu texto, que é a tecnologia educacional, e eu tenho todos os meus subtítulos nas suas respectivas páginas, tá? Cris, a gente não colocou numeração de página, não, a gente não colocou numeração de página, certo? Mas, o docs, ele já entende qual é o número de cada página, agora é só você inserir a numeração nas suas páginas, que no sumário ele já colocou para você, tá? Da última vez que eu dei essa aula para a criação de sumário, uma aluna me perguntou, ah, mas e aqueles tracinhos que ficam entre o título e o número? O docs, ele não gera isso, tá? Você pode colocar manualmente. Mas aí você precisa ver também se é obrigatório ou não, se não for obrigatório, não tem por que você colocar aqueles tracinhos. Isso era uma coisa que a gente usava há um tempo atrás. Hoje em dia, a gente já não usa, mas com tanta frequência esses tracinhos, tá? Então, se você precisar, você pode colocar manualmente. Aí, qual é a dúvida? Cris, eu não terminei de digitar o meu documento, mas eu já gerei o sumário, porque eu estava curiosa para ver como que ia ficar o meu sumário, se eu aprendi com o seu vídeo. Só que eu vou inserir mais títulos no meu texto, eu vou continuar digitando o meu texto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Eu vou colocar mais um texto aqui, é estudo de caso. Vou colocar mais um título aqui. O título vai chamar estudo de caso, tá? Vou selecionar meu título. Vou definir ele como título 2. Isso aqui é o que eu fiz já no começo do vídeo, tá? Seleciono, defino aqui como título 2, porque ele é um subtítulo, tá? O que que acontece? Ele vai aparecer automaticamente no meu sumário? Não, ó. Vejam que ele não apareceu automaticamente. Então, como que eu faço para que esse título que eu acabei de inserir no meu texto apareça no meu sumário? Quando você clicar no seu sumário, todas as vezes que você clicar dentro do seu sumário, ele vai mostrar esse botão aqui, ó, que é o botão de atualizar sumário. O que que eu faço? Clico nesse botão e automaticamente ele insere para mim o meu título, o meu subtítulo, ou todos os títulos e subtítulos que eu inseri no meu documento. Então, vira que ele apareceu aqui, ó, estudo de caso. Vou fazer novamente para vocês verem, ó. O meu último aqui é problemas para implementação, mas eu já inseri um novo título que chama estudo de caso. O que que eu faço para que ele apareça no meu sumário? Clico em qualquer local dentro aqui do meu sumário, vai aparecer esse botão que é o atualizar sumário, clico nele, ó. Automaticamente ele insere para mim aqui o estudo de caso, tá? Então, sempre que você inserir novos títulos dentro do seu texto, ou se você fizer alguma alteração dentro do seu texto que faça com que a numeração de páginas mude, por exemplo, histórico no Brasil, ele está na página 3. Mas se eu inserir qualquer texto antes desse título, que faça com que esse título mude de página, eu também preciso atualizar meu sumário. Então, o interessante é que toda alteração que você faça dentro do seu documento, você atualize o seu sumário. Não esqueça de fazer isso, porque o sumário, ele não será atualizado automaticamente. Isso é algo que a gente precisa fazer de forma manual, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, inserir novos títulos, inserir novos subtítulos, inserir o texto suficiente dentro do seu documento, que altera a numeração de página, você precisa fazer manualmente a atualização do seu sumário, tá? Que isso é de forma simples. São coisas que com o tempo você vai criando o hábito e você não esquece, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, o que falta aqui, ó, viram que não tem o título ali sumário, tá? Então, é só você clicar antes do sumário. Quando ele gera o sumário, ele já deixa um espaço aqui antes. É só você vir aqui, ó, digita o título sumário, formata da forma aí que for mais adequada para você, ó, que ele colocou como tamanho 26, é muito grande. Vou deixar como 18, tá? Eu tenho, eu já tenho esse hábito criado de ficar atualizando o sumário. Então, vocês viram que eu digitei algo antes do sumário e vir aqui, e vim aqui no impulso e já atualizei o sumário. Bom, eu acredito que seja isso, a criação do sumário. Vocês viram que é algo muito simples. Eu espero que ajude a vocês que não sabiam como criar um sumário no Google Docs, utilizando o Google Docs, ou para vocês que tinham dificuldade. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse recurso, é só deixar no comentário dos vídeos, no campo de comentários desse vídeo, que eu respondo para vocês, tudo bem? Obrigado. 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 Obrigado.